Bom dia, gente! Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que a gente vai ficar aqui quase duas horas juntos, trazendo muita informação, eu recebendo informação desse lado daí, passando informação desse lado daqui, você que está acompanhando o programa e principalmente que está aqui mantendo contato direto com os nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952. Esse é o número de contato para a gente ficar com essa linha direta aqui, com esse papo reto, que tem o nosso WhatsApp também, 99153-7959. Vamos começar o programa mandando beijo? Hoje, apesar de ter tido um fim de semana problemático, a gente hoje vai começar o programa mandando beijo. Recorrer para o programa a gente vai conversar, porque infelizmente os problemas do nosso sistema prisional não acabam. Mas antes da gente falar de coisa séria, pode manter a música lá, Ricardinho, que a gente vai falar de coisa boa. Vamos começar segunda-feira positivamente e eu quero começar mandando um beijo para a Mariana Ribeiro. Põe a foto da dona Mariana Ribeiro aqui, a dona Mariana Ribeiro. Mãe do Felipe Orlando. Olha aí a dona Mariana. Fez aniversário no sábado, o Ivan Nascimento foi lá, o nosso diretor, e esse aí da foto é o Felipe Orlando, que é o filhão. E é óbvio que eu vou mandar um beijo, peixinho, o coração explode. A dona Mariana Ribeiro tem 67 anos, fez aniversário no sábado, teve uma super festa lá na Cachoeirinha. Todo mundo foi, toda a família foi e eu quero mandar um beijo para ela e para todos os filhos. E em especial o filhão que está agarrado nela aí, né? Porque não importa quantos anos se tem, o que importa está agarrado na mãe. Felipe Orlando, um beijo para todo mundo e um beijo para a família Mariana Ribeiro, né? Porque é a família dela mesmo. Ela que é a matriarca. Beijo, peixinho, o coração explode. Tem mais beijo para mandar, eu tenho que tirar aqui o meu cartãozinho aqui, porque a gente foi para o aniversário também, viu, Ivan? Fomos para o aniversário no sábado da Alice, nossa querida Alice Moreno da Costa. E aí eu entrei lá no condomínio Alphaville, Manaus e aí o porteiro deixou entrar, viu? Perguntou, claro, para onde é que eu estava indo, disse o nome. Quando eu disse o nome, ele disse, nós a gente é fã, todo mundo é fã. Então eu quero mandar um beijo muito especial para os porteiros, para a segurança, para a equipe de segurança do Alphaville, Manaus. Fábio Gomes, beijos. Alen Carmelo, beijos. Edra Noel, esse é o nome do caboclo, viu? Edra Noel, beijos. E um grande beijo também para o Francionei, um beijo peixinho, o coração explode para todo mundo da equipe de segurança lá do Alphaville, Manaus. Beijo peixinho, óbvio. Bem caprichado ter um beijo desse tamanho, olha, que nem cabe na TV, tá vendo aqui, ó, o braçome. Nem cabe na TV, para vocês que estão aí do outro lado, para o pessoal da equipe de segurança lá do Alphaville e para a dona Mariana, claro, porque fez aniversário para o sábado. Mandou nem mandar de bolo, não, para a gente, Ivã? E o Ivã tinha um monte de bolo, tinha churrasco, churrasco só as suas peixes, né, mas churrasco não coça muito, não. Bom, tinha bacalhau, que família, hein? Ai, que delícia. Da próxima vez chama a gente, vem cá, vem, da próxima vez chama a gente, tá bom, que a gente vai. A irmã do Felipe Orlando, a irmã dela, a irmã da dona Mariana, a irmã do Felipe Orlando, do Felipe Orlando, que é filha da dona Mariana também, é muito simpática. Se estiver assistindo o programa, manda um nome para a gente poder mandar um beijo para você também. Ok? Porque o Ivã foi lá e te comeu tudo, comeu churrasco, comeu bolo, comeu churrasco também, Ivã? Comeu tudo, porque com o Ivã não tem, eu também não me faço derrogada não, com o Ivã não tem tempo ruim. Vamos lá para o nosso agora premiado de hoje? Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha o que a gente tem aqui, ó. Olha, rapaz. Lênin Nascimento, Reverso 92, nosso agora premiado de hoje, você que vem do outro lado, ó. Telefone para contato para o nosso Reverso de hoje, para o nosso agora premiado de hoje, é o 3307-3950. Mas se você quer saber onde fica a Reverso 92, como manter contato com a Lênin Nascimento, que é muito bem nascida, lá da Reverso 92. Um beijo, Lênin e todo mundo da equipe da Reverso 92. Os telefones para contato estão aí na sua tela, fica no iShop em São José e Grande Circular. Dá uma olhada aí na Reverso 92. Reverso 92. Reverso 92. Tendência. Estilo. Atitude. Moda masculina. E feminina. As melhores marcas você encontra aqui. Reverso 92. O iShop em São José e Shop Grande Circular. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Seja você também um Reverso 92. Para participar é muito fácil. 3307-3950. É o nosso telefone das promoções aqui do nosso programa da comunidade. 3307-3950. E quando eu disser alô, você vai dizer Reverso 92. Seu jeito reverso de ser. O quê? Repita. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Presta atenção. Você que tem do outro lado, presta atenção, Ricardinho. Ricardinho tá ligado. Ricardinho não tá dormindo, ponto não. Ricardinho tá conectado aqui com o Espírito do Agora. Espírito Natalino. Não, acabou o Espírito Natalino. Acabou o Espírito do de Ano Novo. Agora é o Espírito do Agora. Presta atenção, hein. 11 horas e 5 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, agora sim. Agora vamos trazer pra você aqui do outro lado quais são os destaques do nosso programa de hoje. Nessa segunda-feira que parece que não tem fim. É uma segunda-feira que não tem fim. É a segunda-feira hoje e começou na segunda-feira passada. Quando nós demos a notícia de pelo menos 50, 60 mortos, 56 de manhã, lá no Complexo Penitenciário Luiz Jobim. Outras quatro pessoas mortas lá na unidade do Puraquecuara, totalizando 60 mortes. O segundo maior massacre da história do Brasil. O primeiro do estado do Amazonas. E parece que a confusão não para. Por causa dessa confusão toda que teve aqui no Complá, no Compagio, muitos presos foram transferidos para a cadeia que já estava desativada Raimundo Vidal Pessoa. E infelizmente aconteceu de novo. Só que a semana foi difícil. Não só aqui pro Amazonas. Lá em Roraima também outros 34 presos foram mortos. Também, como trouxe o Hilton Ferreira na sexta-feira aqui, explicando a situação de Roraima também, num massacre muito mais grave, muito mais trágico do que o que aconteceu aqui. Apesar do número de pessoas, ele fez um balanço ali, um paralelo sobre o número de presos. E lá tem muito menos presos do que aqui. Então a gente traz aí todo esse problema que tem vivido o sistema prisional. E ontem, infelizmente, aconteceu de novo. Mais mortes. Dessa vez um motim lá na cadeia pública. Raimundo Vidal Pessoa acabou em quatro mortos. Quatro presos mortos e tegolados. Requintes de crueldade, de barbaridade e familiares desesperados. Três outros corpos são encontrados na mata próxima ao Compage. E tudo isso, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, sabe, a gente está sabendo que está tudo ligado, infelizmente. A gente vai trazer para você aí como é que foi essa noite, essa noite triste, essa noite trágica, essa noite que deixou familiares dos presos que estão lá na unidade prisional do centro, na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E vamos trazer também esses outros três corpos que foram encontrados na mata do Compage. E que há grande possibilidade, não foi confirmado ainda pelo IML, mas existe uma grande possibilidade de se tratar de alguns foragidos que morreram na fuga, já que os corpos estavam em avançado estado de decomposição. Então a gente vai trazer tudo isso para você que está acompanhando o programa da comunidade de hoje. E ainda, o governador do estado solicita a Força Nacional do Ministro da Justiça para controlar a situação no sistema prisional do Amazonas. Familiares revoltados, parentes tristes, desesperados, mães e esposas desses presos que não merecem ser julgados. Estou falando dos familiares. Vai julgar familiar também? Vai julgar também o amor do familiar? Não. E a gente está atrás aí para você que está acompanhando. Alguns desses presos chegaram a ser levados aí para o Hospital João Lúcio para atendimento. Esse é mais ou menos aqui o saldo de domingo. Mas a coisa hoje continua. Infelizmente a polícia ainda teve que dizer para os familiares, não velem seus mortos. Não velem. Porque se vocês abrirem para velar os corpos, vai ter morte nas famílias. Para você ter uma ideia da situação que tem vivido a cidade de Manaus, a capital do Amazonas. Aí o que já aconteceu hoje? 20 presos foram levados para a unidade prisional de Itacoatiara. Itacoatiara, devido à gravidade da situação do nosso sistema prisional. Força Nacional está vindo para cá e a gente espera que a situação seja contornada. É um problema que não está só aqui no Amazonas, não está só no estado do Amazonas. Mas a gente está trazendo para você aí essa possibilidade aí. Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. São 11 horas e 9 minutos. A gente vai trazer também informações de Parintins. Lá um homem morreu a facadas. Uma das facadas, uma facada no pescoço. Infelizmente a gente tem que dizer aqui, porque olha só a gravidade da situação. E olha a violência lá na ilha que Tadeu de Souza vai trazer para a gente. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que a gente traz ronda policial aqui na capital e também nos municípios do interior. Então a gente vai trazer a ronda policial lá de Parintins com o Tadeu de Souza. E vamos trazer também notícias para você que está aí do outro lado de esporte. Para dar uma amenizada nessa notícia toda. Dar uma aliviada nessa notícia toda. A Liga Feminina, a Super Liga Feminina de Vôlei lotou ali, olha. Levou um monte de gente para a Arena Amadeu Teixeira. 4 mil pessoas, mais de 4 mil pessoas. E trouxe aí um super jogo para você que está acompanhando o programa da comunidade. Vamos falar de esporte sim hoje. Porque nem tudo aqui no programa da comunidade é espinho, né? A gente também traz flores. E essa é uma notícia para florear um pouco o nosso programa, para a gente não trazer só sangue. Porque infelizmente é o que tem acontecido na capital, é o que tem acontecido na cidade de Manaus. Muita tragédia, muita tristeza. E a gente fala um pouco de esporte, porque o esporte salva vidas. O esporte traz, tira a família do erro. Salva jovens, meninos e meninas e põe todo mundo nos eixos. Isso é o esporte. Além, claro, não vou nem dizer aqui educação. A educação é que salva, mas a educação aliada ao esporte, à cultura e ao lazer, salva as pessoas do caminho errado. São 11 horas e 11 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é destaque de esporte que a gente vai trazer para você que está aqui no programa da comunidade. Mas a gente vai trazer hoje, durante toda essa edição do programa da comunidade, mais um motim, dessa vez, da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Quatro pessoas foram mortas, todas elas degoladas. Outras três pessoas foram encontradas lá na mata, na proximidade do complexo penitenciário Anísio Jobim. Então, é uma situação que parece não ter fim. Familiares desesperados, familiares que a todo momento esperam, infelizmente, notícias aí. E às vezes o familiar vai ter a notícia de que o parente foi morto. Então, é uma tristeza danada. E aí a gente está acompanhando o quê? Além dos corpos remanescentes que ainda estão em identificação do Instituto Médico Legal, ainda, ainda, do motim que aconteceu lá no complexo penitenciário Anísio Jobim, agora o IML recebe outros quatro corpos, que é da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E como se não bastasse, os quatro corpos que recebeu da Raimundo Vidal Pessoa, ainda tem os três para identificar. Nosso repórter Fred Rocha está neste momento, lá no Instituto Médico Legal, onde ele vai trazer informações para a gente atualizadas dos peritos que estão fazendo essa identificação. Fred, é com você. Bom dia. Muito bom dia, Marcela Marzama, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Exatamente, nós vamos trazer números atualizados em relação a esses corpos que ainda estão aqui no Instituto Médico Legal de Manaus, referente ao massacre do dia 1º, também as outras rebeliões, os outros motins que aconteceram aqui na capital depois daquele dia. No Compag, nós sabemos que 60, 54 pessoas foram mortas lá dentro. Desse número, 50 corpos já foram liberados, né? Depois do Compag, unidade prisional de Pura Coecuara, também aconteceu um motim lá, onde quatro pessoas foram assassinadas, quatro detentos. Os quatro corpos que foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal também, eles já foram identificados e liberados. Só a gente corrigiu aqui o número lá no Compag, foram 56. Seis corpos ainda precisam ser liberados, eles foram identificados, mas ainda não foram liberados. O negócio é que de ontem para hoje, sete corpos deram entrada aqui no Instituto Médico Legal. Quatro do motim que aconteceu na cadeia pública reativada, desembargador Raimundo Vidal Pessoa, quatro detentos morreram lá, três foram decapitados e um morreu queimado. Esses detentos, eles já foram identificados, os corpos aqui, mas ainda não foram liberados. Ontem também, outros três corpos foram encontrados na mata que fica próximo ao Compag, complexo penitenciário Anísio Jobim. Segundo informações, esses corpos seriam dos fugitivos, porque durante a revelação do dia 1º, é bom a gente lembrar, cerca de 180 presos fugiram, tanto do Ipate, quanto também do Compag. E aí, esses três corpos, a gente ainda não sabe informar se eram detentos ali do Compag ou do Ipate. O fato é que eles estão aqui no ML, esses corpos estão em estado avançado de decomposição, já estavam na mata há algum tempo, eles ainda não foram nem identificados, nem liberados. A movimentação de pessoas aqui no ML já é bem menor do que nos dias anteriores, quando o massacre aconteceu, que muitas pessoas se aglomeraram aqui na frente em busca de informações. Por enquanto, aqui a gente não conseguiu falar com ninguém que fosse familiar de algum detento, só mesmo familiares de pessoas que falecem aí pela cidade, e os corpos são trazidos aqui para o Instituto Médico Legal. Portanto, a movimentação bem tranquila. Daqui a pouco, nós vamos voltar mais uma vez aqui no programa Agora, ao vivo, direto de outro ponto da cidade, falando ainda sobre os detalhes, os desdobramentos deste massacre, e dos motifs que aconteceram depois do dia 1º deste ano. Marcela Esmal, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. A gente vê a movimentação lá no IML do número reduzido de pessoas. Somente as pessoas, como o próprio Fred trouxe para a gente aí, pessoas que morreram nessas últimas horas e que os familiares estão ali tentando liberação do corpo parentê. Agora, uma questão que me chamou muita atenção é a impossibilidade dos familiares poderem velar seus mortos. A Secretaria de Segurança Pública foi muito clara em dizer não velem os mortos, enterrem de imediato, que foi uma medida de segurança, claro, uma sugestão que a Secretaria de Segurança Pública deu aos familiares para que eles imediatamente enterrassem seus mortos, porque deixar o morto sendo velado significa uma chacina pior ainda, porque existe ameaça, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública já identifica aí algumas ameaças aos familiares, existe essa possibilidade. Então essa briga de facção, de organização criminosa, que está acontecendo dentro da cadeia, tem também aqui do lado de fora, porque tem muitos membros dessas organizações criminosas, que eu não vou dizer, como diz o Hilton Ferreira, dessa sopa de letrinha, que eu não vou ficar dizendo nome para não ficar dando ibope para esse pessoal, que está aqui brigando aqui fora também. Então para tocar o terror nas famílias de quem está velando os presos mortos, é um pulo, é rápido. E aí eu estava lá no Tarumã, ali, andando por ali, e vi muitos carros, infelizmente, muitos carros de funerária passando um atrás do outro. Então quer dizer, a gente vê aí que a situação na cidade está muito tensa. Mas a gente vai trazer outras informações ainda sobre esse assunto no decorrer do programa. O Fred Rocha vai voltar ainda para trazer outras informações para a gente, mas você que tem do outro lado, não sai daí não. A gente vai para o intervalo São 11h17 e volta já já. A gente vai para o intervalo São 11h17 e volta já.